Bíblia, meu livro Meu livro companheiro, meu livro companheiro A palavra de Deus Ela me fala, me fala cada dia Me fala cada dia do meu Salvador Ela me ensina, me ensina com certeza Me ensina com certeza o caminho do céu Nela eu aprendo, aprendo dia a dia Aprendo dia a dia A andar com Jesus Bíblia Bíblia, meu livro Meu livro companheiro Meu livro companheiro A palavra de Deus Ela me fala, me fala cada dia Me fala cada dia do meu Salvador Ela me ensina, me ensina com certeza Me ensina com certeza o caminho do céu Nela eu aprendo, aprendo dia a dia Aprendo dia a dia A andar com Jesus E a bagulha A parede A pensada Akanji A perda A�� A A A A A A A Obrigado.